Vocês falaram que o número de pessoas que passam pelo aeroporto é imenso. Circulam em torno de 200 mil pessoas todo dia. Circulam no aeroporto, não só passageiro. Passageiro internacional é em torno de 50 mil todo dia. Meu Deus, é muita coisa. Existe um perfil que chama a atenção de vocês? Um perfil específico? Não, um perfil específico não. Acho que cada situação tem um perfil. Cada tipo de situação é um perfil. Mas um perfil único específico não tem. A gente entra muito de novo na análise de risco. Para determinar. Porque não está escrito na cara de ninguém, não está escrito na camiseta de ninguém, quem está fazendo coisa errada ou não. O único jeito de a gente conseguir chegar na pessoa errada é a análise de risco. E a entrevista depois que vai confirmar ou não. Mas a análise de risco hoje em dia é a tecnologia que a gente usa. Aliás, legal falar sobre isso. Aliás, além da análise de risco, a gente tem o que hoje lá no aeroporto? É reconhecimento facial. Sim. Que é uma ferramenta muito importante que ajuda a gente demais. Então, a gente chegou lá, determinou, fez a análise de risco do voo chegando de Miami. E viu lá, Padre Reginaldo, esse cara aqui talvez está lendo alguma coisa regular. Então, no nosso sistema, já vai para esse reconhecimento facial a sua foto. E quando você estiver saindo ali, você vai ser reconhecido pelo sistema. Entendi. E ele vai indicar para a gente a hora que você estiver passando. Então, facilita muito a gente selecionar as pessoas que a gente quer. Uma ferramenta importante. E poucos países no mundo utilizam. Eu vi lá que tem o passaporte digital, que você chega. Além daquele, é um outro ainda. Isso. Esse é na Polícia Federal só para controlar a questão da imigração. O sistema que o Rodrigo está falando é na questão aduaneira. Para separar para as pessoas que não têm tanta intimidade, a imigração é o controle de pessoas. São pessoas que entram e saem, que é feito pela Polícia Federal. O que a Receita controla são os bens. Controla as pessoas, porque os bens não andam sozinhos. Mas a Receita Federal está interessada dos bens. O que você está levando para fora do país? O que você está trazendo para fora do país? Em relação à outra pergunta, aproveitar a oportunidade, porque é comum a gente escutar, mas por que eu? Por que você me selecionou? Você cismou comigo? Olha, na verdade... Você só fala isso? Nossa, o tempo todo. O tempo todo. É porque eu sou rico, é porque eu sou pobre, é porque eu sou legal, é porque eu sou mal-humorado, é porque eu sou feliz. Sou bonito, sou baixo, sou feio, sou negro, sou branco, sou preto. Tudo é motivo. A gente seleciona todo mundo que tenha alguma inconsistência. E a gente adora quando a gente não acha inconsistência. Então, assim, o nosso trabalho não é, de novo, em torno de 50 mil passageiros de... A gente não para 50 mil pessoas, a gente para uma ínfima parcela. E a gente adora quando a gente acha motivo para não parar. A gente não quer parar, a gente quer não parar. O problema é que tem situações que as coisas não encaixam, então a gente tem que olhar. Algum motivo específico não encaixa. E o fato de ser parado para vistoriar não é demérito para ninguém. Qualquer lugar do mundo é feio. Se você está certinho e não tem nada de equivocado, vai ser vistoriado, que deve acontecer várias e várias vezes nas suas viagens pelo mundo. Você é vistoriado, é liberado, boa viagem, boa sorte, pronto. Mas a gente não persegue as pessoas, a gente tem muito trabalho para fazer. O aeroporto é gigante, a gente tem poucas pessoas trabalhando e tem muito trabalho para fazer. Então, se a gente puder evitar um trabalho que não vai trazer risco, é tudo que a gente quer. A ideia é justamente o contrário, não parar ninguém. Não parar ninguém, não parar nenhuma carga. Essa é a nossa ideia, mas infelizmente é impossível, porque a gente quer deixar o fluxo. O fluxo tem que rodar, você vai ter uma conexão, não quero que você perca a sua conexão. Quero que você chegue lá do exterior, pegue a sua conexão o mais rápido possível. A intenção da receita é pelo contrário, é fazer aquilo andar. Até porque o número de pessoas é impossível fiscalizar todo mundo. Então, a gente tenta aprimorar as nossas técnicas, para quê? Para chegar especificamente nas pessoas, nessas inconsistências. E a gente tenta mesmo é isso aí. Não erramos, não erramos. E a gente está... Quando você não está sendo parado, a gente está defendendo você. Porque assim, todo mundo concorda que tem que ter uma fiscalização, porque senão o país fica aberto. O problema é quando essa fiscalização é contra você. Aí você não gosta muito, mas faz parte da vida. Se você faz tudo certinho, é muito rápido.